Olá pessoal, tudo bem? Na próxima semana começam as convenções partidárias e até aqui estão colocados 12 candidatos à presidência da República. Mas, para muita gente, a escolha ficou entre dois candidatos, entre Lula e Bolsonaro. E essas pessoas que escolhem entre um e outro, muitas vezes impedem aquelas outras de fazer as escolhas que elas querem sobre os outros 10 candidatos à presidência da República. E é colocado, e nesse caso, apesar das grandes diferenças entre os eleitores, eles são parecidos, colocam quem não vota em nenhum nem outro como se fosse um isentão, como quem estivesse fazendo uma falsa simetria entre os dois, que fosse obrigatório escolher um dos dois na disputa presidencial. E não é, as pessoas têm o direito de escolher e nesse momento, que é o momento em que as candidaturas estão ainda sendo colocadas, há um direito que as pessoas se apresentem e que o eleitor escolha entre eles por diversos motivos. As pessoas podem ter motivos muito pessoais para escolher um candidato ou outro. Ela pode estar vinculada a algum tipo de movimento que está mais próximo de um candidato, ela pode querer votar em uma mulher, ela pode querer votar em alguém que até agora colocou um projeto mais preciso, mais claro na mesa, ou alguém que seja novo, seja uma novidade na disputa. Por variados motivos, as pessoas podem escolher entre um e outro. Ainda que não necessariamente seja difícil escolher entre um e outro, os dois que estão aí colocados. Eles são muito diferentes, ainda que as pessoas possam ter, várias pessoas no Brasil, rejeição aos dois, é certo que para todo mundo tem alguém que é mais rejeitado entre os dois, porque eles são fundamentalmente diferentes e têm prioridades muito diferentes. Mas essa discussão pode se dar no segundo turno, ela pode também se dar no primeiro. Essa discussão de voto útil, por exemplo, é legítima, ela pode acontecer mais próxima da eleição. Agora, faltando três meses, me parece, longe ainda para que você tenha que determinar que, para que um não ganhe, você tem que necessariamente votar no outro. Falta muito ainda para a eleição, o momento agora é de apresentação, inclusive, de ideias para o país, porque essas candidaturas, quando são colocadas, elas trazem ideias que podem ser usadas por um ou para o outro. E há, na minha avaliação, uma pressão exagerada sobre as pessoas que não escolhem nenhum desses dois. Nas redes isso fica muito claro. A gente teve um exemplo muito claro da Anitta, que lá há algumas semanas disse que era contra Bolsonaro, mas que ainda não tinha decidido seu voto. E ela foi bastante criticada, muito pressionada nas redes a se posicionar, dizendo que você não está fazendo seu papel, se você é contra Bolsonaro tem que se posicionar logo pelo Lula e por aí vai. E agora ela fez essa escolha pelo Lula. Como eu disse, a questão do voto útil é relevante e pode ser discutida. Muitas vezes a gente vota numa eleição para que alguém que você rejeite muito mais, que você tem muito mais preocupação de que chegue na presidência, ganhe a eleição. É até por isso que existe o segundo turno, para que alguém que tem um apoio grande, mas que não seja referendado pela maioria da população, não vença a disputa eleitoral. Mas isso é caso para se discutir mais lá na frente, porque a gente não sabe qual será o cenário até lá. E não dá para você interditar totalmente essa ideia de terceira via ou de qualquer outra coisa. Porque tanto para o Lula pode ser interessante trabalhar o voto útil para vencer no primeiro turno, quanto para o Bolsonaro, para impedir uma vitória do Lula eventualmente, mas também para um terceiro lugar, para um quarto lugar, que se aproxime de alguma maneira do Bolsonaro e diga, olha, vamos fazer o voto útil para tirá-lo do segundo turno também, para o segundo turno ser nós e o Lula, por exemplo. Então essa discussão de voto útil pode acontecer lá na frente, pode ser usada e é legítimo que seja usada por qualquer candidato, mas até lá as pessoas devem ter o direito de escolher sem serem pressionadas ou ridicularizadas ou criticadas. Não é porque a pessoa não escolhe o Lula ou o Bolsonaro que ela é um isentão, ela pode realmente, na escolha de outro candidato, estar fazendo valer ali também a sua posição de país, a sua visão que ela tem do processo democrático. Um abraço para vocês e até mais. Um abraço para vocês e até mais.